O governo pode fazer a reforma ministerial em duas etapas para aguardar a decisão do PSDB de deixar os ministérios. Pela manhã, o presidente Michel Temer participou de uma cerimônia comemorativa da proclamação da República em Itu, interior de São Paulo, e disse que o Brasil tem tendência ao autoritarismo. Se nós não prestigiarmos certos princípios constitucionais, a nossa tendência é sempre caminhar para o autoritarismo, para uma certa centralização. O presidente voltou para Brasília tarde para tratar da reforma ministerial. Depois de reclamações de partidos aliados, o Planalto agora admite uma mudança parcelada. A primeira parte seria em dezembro, depois da convenção do PSDB decidir sobre a saída dos tucanos do governo. A segunda parte ficaria para abril, próximo ao prazo final para os ministros que decidirem ser candidatos nas eleições de 2018. O ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, negou que a ideia de um novo ministério sem candidatos seja dele. Atribuiu ao ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e afirmou que a sugestão seria boa para o país, mas não necessariamente para o governo. É que as especulações sobre nomes e datas para a reforma ministerial já criam dificuldades entre os aliados. Na lista de preocupações de Michel Temer, estão os quase 200 deputados responsáveis por livrar o presidente da denúncia da Procuradoria-Geral da República, por organização criminosa e obstrução de justiça. O grupo, conhecido como Centrão, já detém pastas importantes e cobra a fatura do Planalto. Temer chegou a condicionar a redistribuição dos ministérios à aprovação da reforma da Previdência. Mas como depende da base, precisa primeiro retribuir favores aos aliados, antes de apelar por novos sacrifícios.